Bom dia, meu povo! Bom dia, povo lindo! Não estranhe a paisagem, porque eu continuo viajando. Olha aí o verde, o sol. A mágica dos 10%. Os 10% é uma mágica. Você paga para você mesma. Se você paga cartão, se você paga almoço, paga janta, paga roupa e não paga a você mesma, entrega o dízimo, a igreja, tudo. Mas se você não paga a você mesma, você está sendo escravo. Você está sendo escravo de si mesma. Acorde, isso é o despertar. Isso faz parte do despertar. O despertar é você saber que você é Deus. É você sentir a presença de Deus dentro de você. Como uma partícula divina. E começar a entregar os 10% para você. Eliane, eu posso entregar o meu dízimo para a igreja? Pode. Se você deseja, você pode sim. Mas nunca esqueça de devolver para você. Também. Tira 10% para você e não gaste. Porque daí você vai ver a magia acontecer. Mesmo você ganhando pouco. Trabalhe com os 90%. 90% você faz o que você desejar. E os 10% você guarda como se não existisse. Como se... É, paga para você e não gasta. Aqui no Rio tem uma história muito legal de um senhor que ele era porteiro. Porteiro, veja só. Um porteiro aqui no Rio deve ganhar em torno, no máximo, de dois salários mínimos. No máximo. É de um a dois salários mínimos. E aí ele morava em Copacabana... Morava não. Ele mora em Copacabana, né? E trabalhava em Ipanema. O que que acontece? Ele... Todo pagamento que ele recebia, ele guardava 10%. E aconteceu uma magia. Ele fazia bico também, né? O morador pedia uma coisa, fazia aquilo. Trabalho pesado, né? De bombeiro hidráulico. Além de ser porteiro, ele trabalhava como bombeiro hidráulico. E aí, eu não posso divulgar o nome dele porque eu não tenho autorização. Mas ele sempre guardava os 10%. Acontece que o apartamento que ele trabalha... O prédio que ele morava, que ele trabalhava, Trabalhava de porteiro. O prédio que ele trabalhava, teve um apartamento que foi a leilão. E o apartamento vale hoje um milhão e meio. Um milhão e meio. E daí nenhum morador tinha dinheiro para... Para arrematar o leilão, né? O leilão do apartamento. E ele conseguiu arrematar por 421 mil reais. Por quê? Porque ele tinha em mãos o dinheiro. O apartamento... Veja só, gente. O apartamento que custa um milhão e meio. Ele conseguiu arrematar por 421 mil reais. Porque quando você tem dinheiro em espécie, coisas boas acontecem e você tem a oportunidade de fazer. A única coisa que você pode fazer com o seu dízimo que você paga para você mesma é comprar imóveis ou fazer uma aplicação que não tenha risco. Entendeu? Risco zero. Pode ser poupança? Pode. Pode ser CDB? Pode. Uma aplicação que não corra risco. Eu já peguei. Nós chamamos os 10% que você paga para você mesmo de soldados. Nós estudiosos da magia entendemos como soldados. Soldados que vão trabalhar para você mesma. Uma vez, cerca de uns anos atrás, eu peguei todos os meus soldados. Era o dinheiro que eu tinha guardado para mim e apliquei em um mercado de multinível. Multinível, você vê. Eu também já errei muito, gente. Eu já errei muito. Eu entrei pelo cano várias vezes. Um negócio de multinível. Foi até da Mary Kay. Já entrei em Mary Kay, já entrei em Herbalife. Gente, eu só entrei pelo cano. Desculpe quem gosta, mas eu me ferrei legal com isso. Gastei muito dinheiro e não ganhei. Então, eram os meus soldados que eu tinha naquela época. Eu gastei com coisas que não era para gastar. Então, esses 10% que você guarda, eles conseguem se multiplicar. Mas só que você não pode colocar em coisa que você não sabe se vai dar certo. Tem que ser coisa segura, tem que ser coisa certa. Então, esse porteiro de Ipanema, é Ipanema ou Copacabana? Ele conseguiu um negócio bom. Por quê? Ele pegou todo o dinheiro que ele tinha durante 40 anos. 40 anos. Mas você calcula quantos anos você trabalha e você não guardou os seus 10%. Quantos anos que você trabalha e você não guardou? Eu trabalho já há 30 anos. 30 anos que eu trabalho. Mas eu despertei e guardo mesmo. Guardo mesmo e vou guardar a vida toda. E você? Começou a guardar? Conta para mim se você começou a guardar. Você vai ver que a conta é cada soldado, cada moeda que você guarda é um soldado. Você pensa que é bobeira isso, mas não é bobeira. É coisa seríssima. E aí você começa a ver a magia, cada moeda ali, cada moeda. Ela se multiplica, multiplica. Se multiplica. Sim. O mistério a gente não sabe. Ninguém desvendou ainda o mistério desses 10%. Mas que há magia, há mistério, há muito mistério nisso aí. Porque ela consegue aumentar. Então tá, se você gostou desse vídeo, dá um like. Compartilha, manda para o seu filho, para a sua filha. E o porteiro é de Campinas, Campinas Grande, na Paraíba. Que ele conseguiu arrematar o imóvel aqui de 421 mil reais. Um imóvel que custava um milhão e meio. Um beijo no coração e até sempre. Tchau, amores. Tchau, amores.